Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma preciosidade que eu amei conquistar na minha coleção, conquistar, né? Eu vou contar a historinha dele, que é o Miri de Celebrare, nessa versão aqui, tá gente? Olha que luxo que esse plástico, que lindo, maravilhoso. Boticário simplesmente detonou essa linha aqui, né? Não sei porquê. Sinceramente, foi um tiro no pé, com certeza. Bom, vou falar um pouquinho sobre ele, a história, como eu consegui ele, mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo, que ajuda muito, beleza? Então, gente, é isso mesmo, ó, hein? Ai, meu Deus, olha, fazia tempo que eu estava querendo esse perfume da coleção, buscando, buscando, buscando. É muito difícil, tá gente? É muito difícil. Daí, de repente, à noite, esses dias atrás, né, uma escrita do meu canal, vamos dizer assim, uma seguidora minha, me deu mensagem e falou, sim, olha, tem uma mulher no grupo vendendo o Miri de Celebrare na embalagem original dele. Eu falei, como assim? É meu? Já chamei a mulher lá no privado, tá gente? Duas horas da manhã, ela não me respondeu, ela me respondeu, no outro dia de manhã. Eu estava dormindo, cortei, olhei a mensagem dela e tinha outra mensagem de uma outra pessoa mandando mensagem pra mim. Eu falei, sim, sim, essa mulher está vendendo uma raridade do Boticário. Você tem alguma indicação dela? Conhece ela? É confiável? Eu respondi assim, olha, se é confiável, não é, eu não sei. Eu sei que eu comprei o Miri de Celebrare dela, né, gente? Fui buscar pessoalmente lá em Sorocaba, esse bonitão. Ai, meu Deus do céu, é um sonho. Eu tenho aqui, ó, a versão da Ampro, né, a versão pequenininha, ó, é o Miri de Celebrare também, tá gente? Gente, ó, Miri de Celebrare, esse daqui eu vou vender, tá gente? Já que eu tenho o original, então eu vou vender a Ampro. Miri de Celebrare, pra quem ainda não conhece, vou falar um pouquinho dele, olha que luxo essa embalagem, gente. A caixa, até a caixa é um luxo, ó, bem trabalhado, né? O Boticário sabia fazer perfume, né? Aliás, o Boticário sabe fazer ainda, só tem preguiça, parece, né? Gente, ó, Miri de Celebrare, ele é um perfume de 2008, eu creio que quando o Boticário ainda fazia perfumões, né? Bem trabalhado, vamos dizer assim, não ligava pra quantidade, sim pra qualidade. Bom, Miri de Celebrare de 2008, ele é floral, frutal, humã, tá gente? Ó, as notas, fala aqui no topo, tem lima, mandarina, bergamota, fresa, no corpo, osmante, lírio do vale, cedo, e no fundo, notas doces, baunilha, âmbar e almíscar. Eu tenho que falar pra vocês que ele é bem intenso, tá gente? Ele é aquele perfumão mulherão, envolvente, sedutor, adocicado, intenso, tá? Porque eu peguei esse, eu peguei, olha, olha isso daqui. Gente, eu peguei esse bonitinho aqui na Casa Mulher e borrifei nas mãos lá, né? Pra mim sentir a fragrância, porque o vegetal é bom e tudo mais, né? Gente, delicioso. Não sei porque o Boticário acabou com essa linha, é delicioso. Essa linha, sinceramente, pra mim, ela se igualava à linha do Acodes, né? Hoje em dia o Acodes tá fraquinho, mas sinceramente é uma linha maravilhosa. Isso aqui é uma bomba, tá gente? Uma bomba. E olha, eu fiquei, e fiquei, e fiquei, e fiquei com esse negócio aqui, com esse cheiro na mão, o dia inteiro grudou, tá gente? Dá pra você sentir os cítricos na saída. Tem muita gente que falava que ele lembrava um pouco torta de limão, sabe? Torta de limão com umas notas mais gourmand junto. É isso, tá? No corpo, ele pega um corpo floral bem adocicado. O osmante aqui dá um, sabe? Ele tem uma floralidade adocicada já e ele tem notas doces na base dele também. Então, ele sim puxa pro lado gourmand, mas não é aquele lado gourmand só de doce, doce, doce. Não, é um plural gourmand, tá? Um plural adocicado gourmand, eu diria isso. Bem mulherão, bem sensual. Isso aqui, eu creio que na época do Coffee Seduction, esse aqui eu acho que seria um pouco mais sensual ainda. Porque o Coffee, ele é mais periguete, vamos dizer assim, tá? E esse aqui mais mulherão, mais sensual, tá? Perfeito. Amei ter na coleção. E é isso. Se você conheceu o Miri de Celebrare, deixa aí nos comentários, quero saber de vocês. Será que o Boticário... Acertou ou errou em tirar o Miri de Celebrare, o Miri de, né? E o Miri de Branco, ou seja, acabar de vez com essa linha. Diz aí nos comentários, quero saber de vocês. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no bloco de informação. É Silcio Santos, The Line Oficial, segue lá e até a próxima, então. Tchau.